Atenção aposentados e pensionistas, olha só, o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS alerta para golpes que estão sendo cometidos aí contra os aposentados e pensionistas, viu? Cuidado, gente, o repórter Israel Espíndola tem as informações pra gente. Pois é, Ana Cristina, e são dois tipos de golpes. O primeiro dele é a prova de vida e o segundo é o recadastramento. Pessoas se passando por servidores do Instituto Nacional do Serviço Social, o INSS. E sobre esse assunto eu vou conversar com a Rosane Balerini, ela que é a gerente do INSS aqui em Três Lagoas. São pessoas se passando, mas isso não acontece, Rosane? Não, a prova de vida hoje, na verdade, a determinação é que seja feita por qualquer meio em que a pessoa possa ser identificada sem necessidade de deslocamento da pessoa. Então a pessoa votou aquele ano, esse ano é ano de eleição, né? Quem votou já considera aquele reconhecimento que foi feito na Justiça Eleitoral como prova de vida. Então votou, renovou CNH pra quem é motorista, né? Então qualquer documento oficial que a pessoa teve que se apresentar já é considerado hábil pra fazer comprovação de vida pra pessoa não precisar ir ao banco. Quem não fez nada disso durante o ano vai se deslocar até a sua agência bancária, vai fazer o reconhecimento biométrico e fazer a prova de vida. Servidor do INSS vai em casa de pessoas fazer prova de vida? Não. Então são pessoas se passando por servidores do INSS visando pegar documentação, informações, a gente não sabe com qual intuito, não deve ser bom, né? Porque senão precisariam mentir, mas eu acho que é bom salientar e reforçar pra população de uma forma geral que não forneçam documentos porque não são servidores do INSS. Sobre essa convocação para o recadastramento, isso está funcionando, isso é verídico? Não, recadastramento não existe. O que existe é a prova de vida anual que é feita, é o que eu disse pra você, toda vez que é possível que seja feito isso por outro meio, sem o deslocamento da pessoa pra uma agência bancária onde ela recebe o pagamento, isso é feito. Quando não é possível, ela vai receber no ato que ela faz a retirada do pagamento, já a convocação pra se apresentar ao atendente do banco, onde ela retira seu pagamento da aposentadoria ou pensão e vai fazer o reconhecimento biométrico e a prova de vida no banco. Então, a prova de vida não é feita no INSS, muito menos feita na residência da pessoa através de apresentação de documentos. Rosane, alguma ocorrência já aconteceu aqui em Três Lagoas desse nível? Não tem informação. Nós recebemos via WhatsApp, alguma coisa que rodou na mídia, mas não foi em Três Lagoas, de pessoas se passando por servidores, inclusive com crachás falsos e visitando as residências, se identificando como servidores e pedindo documentação. Mas aqui, do meu conhecimento, não chegou nada. Mesmo assim, é bom alertar a população, principalmente os pensionistas, que precisam tanto aí do INSS, né? Isso, porque, na verdade, em posse da documentação da pessoa pode se fazer um monte de coisas, né? Inclusive empréstimos consignados, transferir benefício, receber pagamento da pessoa. Então, não forneçam dados nem pessoalmente, nem por telefone, porque por telefone também tem muita fraude. Tá certo, Rosane. Obrigado pela informação. Vale ressaltar, então, que o INSS não faz ligação telefônica, não procura o pensionista, muito menos na porta de casa. Se chegar até você, alguma pessoa te ligando ou batendo na sua porta, se apresentando como servidor do INSS, cuidado, que é golpe. Volto aos estúdios.